Oi gente, meu nome é Rafaela Petty do canal Rafaela Petty Se você já é novo, se inscreva no canal e... Oi gente, meu nome é Rafaela Petty do canal Rafaela Petty E hoje estou começando um vídeo de... Então, no primeiro vídeo no YouTube eu falei meu nome Falei que eu só quero fazer meu canal Mas esse vídeo eu não falei meu nome Como assim? É quase porque... Eu falei meu nome Na primeira vez que eu fiz eu abri... Hum... Uma... Uma profeteria desse tamanho do Shopkins E mais uma cestinha E minha mãe esqueceu de colocar no YouTube E a gente já escolheu E... Finge que o primeiro vídeo no YouTube E eu vou falar meu nome e vou filmar um vídeo Então, bora lá começar Meu nome é Rafaela Petty no canal Rafaela Petty E no vídeo hoje a gente vai tolar o meu pai Se você gosta desse tipo de vídeo, vai ver no teu like Se inscreve no canal que você não for inscrito e bora lá Quando que a gente vai tolar o meu pai, gente? Calma aí Deixa eu colocar no chinelo Então, eu vou tolar bem assim, ó Tem um amigo do pai ali Ele vai tolar ele Eu Não sabe o que eu vou tolar? Eu vou fazer um cartão pra ele Agora É esse cartão E calma aí que eu vou mostrar pra vocês Depois eu vou colocar a cama escondida Pra gente não ver Daí Tá lá no quarto folha Daí quando eu tolar ele vai fazer um cartão E esse cartão Vai ter de amor Daí Depois o amor Vai ter uma flechinha E daí Quando eu to essa flechinha Eu vou falar Eu vou falar Sabe o que? Eu vou falar Que Eu só tenho Desistidos no canal dele E quando eu falar isso Eu não vou falar isso Mas eu vou falar depois Eu vou pensar Eu vou falar Que eu vou fazer um desenho Esse desenho Vai ser ele No banheiro Tentando fazer Pupu Então O que eu sei vai ser esse tipo de vídeo Dando teu like Escreve o canal Eita Se não me esquece E agora eu vou escrever Calma aí Eu vou escrever aqui Gente eu não sei O que eu vou fazer Eu tô na maturada É só uma pegadinha Pra Pro amigo dele Tá Eu vou fazer Se encher Eu sei porquê Mas Pai Pai Mas eu Eu amo Mas de verdade Pai Eu Amo Assim Depois eu também Eu vou escrever Monta a piscina Pai Eu amo Assim Gosto Quando 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 A Gente Faz Opa O mesmo é muito feio Tá Faz Histórias Juntos 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 Ponto Vou fazer um coração E aí E aí Tipo Tipo A gente vai Ficar bem quietinho É Continua A legislature Não, não sei o nada. 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 Não, não sei o nada.